Em Janaúba há dois patrimônios históricos tombados, o prédio da Biblioteca Pública e a Capela do Senhor Bom Jesus. O prédio da Biblioteca Pública, professora Lília Gonzaga Cavalcante, é um bem cultural situado no espaço cultural central do Brasil. A Biblioteca Pública é um elemento de extrema importância para a memória do povo janaubense, pois está localizada em uma das poucas edificações remanescentes do acervo ferroviário do município de Janaúba, com características originais preservadas. Faz parte da história de expansão urbana de Janaúba. É, sem dúvida, um elemento material e cultural da história deste município. Tudo começou no início da década de 1940, com a construção do trecho da linha férrea que passava por Janaúba. Ergueram-se também edificações ao seu redor, que funcionavam como apoio a atividades da ferrovia. Dentre elas, um escritório para as atividades administrativas e um almoxarifado que, anos após, se tornou um dormitório para funcionários, o que atualmente é a Biblioteca Pública. No ano de 2001, a Biblioteca Pública, que até então funcionava na Avenida Brasil, número 330, foi transferida para o imóvel no qual havia funcionado o almoxarifado e dormitórios da Rede Ferroviária Federal. Nesta época, foi criado também o Espaço Cultural Central do Brasil, utilizando-se do Espaço da Biblioteca, seu terreno e o imóvel utilizado no passado pelo Escritório da Rede Ferroviária, onde funcionam atualmente o Departamento de Cultura do município, uma loja de artesanato da Associação dos Artesãos e Reciclagem de Janaúba, além de depósitos utilizados pelas oficinas que são desenvolvidas no Espaço Cultural Central do Brasil. O terreno utilizado pelo Espaço Cultural atualmente é propriedade do município de Janaúba, e algumas outras edificações foram erguidas para viabilizar as atividades do espaço, como um palco e sete salas de aula. No ano de 2008, a fachada da edificação recebeu um painel retratando a vida dos gurutubanos. Tal pintura foi retirada em 2014 com a aplicação de nova pintura ainda observada no imóvel. Atualmente, o prédio da Biblioteca Pública Municipal, professora Lília Gonzaga Cavalcante, permanece em atividade, sendo constantemente utilizado pela população de Janaúba. A Biblioteca Pública Municipal é um elemento de extrema importância para a memória do povo janaubense. Esta se localiza em uma das poucas edificações remanescentes do acervo ferroviário do município, sendo o imóvel deste acervo com melhores condições de preservação de suas características originais. O imóvel é utilizado para a realização de oficinas e como área de estudos e pesquisas pela população em geral. No ano de 2019, o município de Janaúba e o Instituto Federal realizaram uma parceria para fazer uma reforma no espaço cultural. Com isso, a Biblioteca Pública Municipal foi reformada e reestruturada, sem com isso perder as características arquitetônicas originais. Hoje, esse patrimônio histórico é ainda mais fonte de conhecimento para a população janaubense. Além de sua importância histórica, se encontra na Biblioteca o Espaço Cultural Central do Brasil. Espaço de relevante convergência social e cultural, propício para a difusão de saberes acerca da história local e sobre a própria trajetória do acervo ferroviário em Janaúba. Sem dúvida, a população janaubense reconhece a Biblioteca Pública como um elemento referencial ligado à identidade do seu povo e ao desenvolvimento de sua cultura local. É, sem dúvida, uma peça indispensável na construção da cidadania. Sendo assim, a proteção deste bem através do tombamento municipal foi de extrema importância para a manutenção de suas características e seu protagonismo no contexto urbano na qual está inserida. Outro patrimônio histórico e de extrema importância para a memória do povo janaubense é a Capela do Senhor Bom Jesus, localizada onde se originou o povoado de Gameleira, que mais tarde seria o município de Janaúba. Em meados da década de 1930, com o aumento do número de habitantes, havia a necessidade de um espaço adequado para celebrações religiosas, sendo a fé católica predominante do povo gorutubano. Antônio Antunes da Silva, conhecido como Antônio Catulé, doou o terreno para a construção de uma capela. A capela foi construída como uma réplica de outra existente na fazenda de Santos Mendes, na Lagoa Grande, e que fora construída por seu pai, Jacinto Mendes. A obra foi concluída em 1939. O dia da inauguração da Capela do Senhor Bom Jesus foi um evento de grande importância para o povoado e região. Os padres e coroinhas vieram de Montes Claros, no Lombo de Burros, para a cerimônia da primeira missa na comunidade gameleira. Além de visitantes de regiões vizinhas, como o Barreiro da Raiz, e até a comunidade Jacaré Grande. Os cultos eram conduzidos por visitantes, como o vigário de porteirinha, o cônigo Julião Arroyo Galo, que fundou o centro local do apostolado da oração. A Capela de Bom Jesus mantinha seu uso eclesiástico, sendo local de celebração de missas, batizados e casamentos da população local, sendo utilizada principalmente para a celebração de uma missa e festividade anual dedicada a Bom Jesus. O evento principal era a Festa do Senhor Bom Jesus, realizado em frente à Capela, onde hoje é a Praça Doutor Rocket. Como a Capela era pequena, várias pessoas acompanhavam as celebrações do lado de fora. A fé em dias melhores, o clamor por chuvas e o agradecimento pelas colheitas eram marcas dos fiéis. A Igreja de Bom Jesus foi edificada como pagamento de uma promessa feita pelo casal Santos Mendes e Maria Custódia Ferreira. Este casal teve 12 filhos, mas apenas um deles sobreviveu. O Senhor José Custódio Mendes, apelidado como Zica Mendes, nasceu no ano de 1925. Certamente foi uma graça concedida por Deus, por intercessão de Bom Jesus, que juntamente com Nossa Senhora da Solidade, batizaram Zica em Bom Jesus da Lapa. Nessa ocasião, os pais ajoelharam-se na Igreja de Bom Jesus, onde o Senhor Zica fora batizado, e prometeram que construiriam em Janaúba uma Capela de Bom Jesus, e todos os anos visitariam Bom Jesus da Lapa. Feito isso, o Senhor Santos Mendes pediu ao seu amigo Antônio Antunes a doação do terreno. Assim, o Senhor Santos Mendes procurou seu amigo Antônio Antunes e pediu que ele doasse um terreno. Seu Antônio concedeu com muito gosto. Feito isso, reuniu-se com outros gurutubanos e pediu a ajuda para realizar a construção. Todos se propuseram a trabalhar. O Senhor Santos se responsabilizou por fornecer todos os materiais necessários e nos mutirões também oferecia aos seus colaboradores farta comida e saborosa cachaça. Adobos foram moldados, paredes e bebidas, madeiramento preparado, telhas sobrepostas e piso colocado. Em 1938, Janaúba teve a sua primeira e tão sonhada capela. Acreditando que tudo é possível àquele que crê, essa igreja hoje tornou-se um patrimônio histórico que retrata a grandiosidade da fé e a devoção desse povo cristão. Após a inauguração da Capela do Bom Jesus em 1939, a cidade cresceu muito na área espiritual. Assim, na toada da fé dessa gente guerreira, anônima em sua maioria, o povoado nascido às margens do Curuatuba se tornou distrito em 31 de dezembro de 1943 por meio da Lei nº 1058, com o nome de Gameleira. Com o resultado desse crescimento, o Bispo de Orcesano de Montes Claros, Dom Luís Vítor Sartori, criaria a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que teve como vigário o Cônego Agostinho, tomando posse oficial no dia 6 de janeiro de 1954. Assim, a capela foi desmembrada da antiga paróquia de São José do Gurutuba. Com a inauguração do novo templo, a Capela de Bom Jesus passou a ser utilizada apenas para a realização de velórios. O Cônego Luís Gonzaga Passos sucedeu o Cônego Agostinho, e depois dele veio o Padre José Antista, que continuou por décadas à frente do rebanho. No ano de 1988, a Praça Doutor Rockert passou por uma grande reforma, e neste mesmo ano, a capela também passou por intervenções. Suas janelas frontais foram vedadas com alvenaria, permanecendo apenas um nicho voltado para a parte extrema do imóvel. Além das intervenções realizadas a cada ano, geralmente reparos no revestimento em reboco e pintura, no ano de 2005 foi realizada uma intervenção um pouco mais abrangente, com recursos do município de Janaúba. Foi realizada a substituição do madeiramento do telhado e de suas telhas, mantendo-se, no entanto, o mesmo tipo das telhas já existentes. Reparos nas alvenarias e pintura. No ano de 2012, Dilson Pereira, antigo morador do entorno da capela e da Praça Doutor Rockert, construiu rampas de acesso ao adro da capela, que apresenta seu nível inferior ao nível da Praça Doutor Rockert. Neste mesmo ano, um palco móvel de madeira foi construído para a realização das festividades, sendo este palco montado na poção frontal do templo para as celebrações da Festa de Bom Jesus. Até o ano de 2017, a capela era utilizada para missas semanais, realizadas às segundas-feiras, às sete horas. Neste mesmo ano, ocorreu o último velório da capela do Senhor Bom Jesus, sendo proibido pelo bispo Dom Ricardo Guerrino Brussati. Atualmente, o único uso atribuído à capela de Bom Jesus corresponde à Festa de Bom Jesus. Realizada na primeira semana de agosto, a festa possui duração de cinco dias e é formada pela realização de reuniões para se rezar o terço, leilões e missas. A capela do Senhor Bom Jesus tem um imenso valor religioso e arquitetônico, uma vez que o bem ainda exibe suas características originais marcadas pela tipologia arquitetônica colonial, sendo um importante elemento que traz através de sua materialidade informações acerca da história de Janaúba. Capela do Senhor Bom Jesus, um elemento referencial ligado à identidade de seu povo e ao desenvolvimento de sua cultura local. Legenda Adriana Zanotto